É Banda Império Esse sofrimento é tudo por amor A mulher que eu amei, hoje me abandonou Volta, volta pra mim E faz de mim o homem mais feliz Volta, volta pra mim Te amo assim Você é tudo que eu sempre quis Andou dizendo por aí Que o nosso caso acabou Mas eu tenho esperança De reencontrar o meu amor Sei que vai voltar E me fazer feliz Você é a mulher Que eu sempre quis Volta, volta pra mim E faz de mim o homem mais feliz Volta, volta pra mim Te amo assim Você é tudo que eu sempre quis Volta, volta pra mim E faz de mim o homem mais feliz Volta, volta pra mim Te amo assim Você é tudo que eu sempre quis Tchau, tchau Tchau, tchau